Oi, meu nome é Andresa, eu estudo Arquitetura e Urbanismo na UniAteneu e eu estou no sétimo semestre. Eu escolhi o curso de Arquitetura e Urbanismo porque eu sempre me identifiquei com áreas criativas, design, desenho, arte e eu vejo que a arquitetura engloba tudo isso. Eu escolhi a UniAteneu por dois motivos. Primeiro, a minha mãe estudou aqui na UniAteneu, se formou em administração aqui e eu já conhecia toda a faculdade, eu sabia como era a experiência aqui, sempre fiquei muito confortável, então foi um dos motivos. O outro foi o Corpo Docente, que é excelente, os professores são maravilhosos, então foi esses dois motivos que me fizeram escolher a UniAteneu. Eu escolhi a Arquitetura porque desde pequena eu sempre me considerei uma pessoa criativa. A minha dúvida era de como eu poderia expressar essa minha arte de forma completa e eu percebi que a Arquitetura era exatamente isso e era o que eu procurava. Através dela e através dos projetos eu consigo interferir de forma significativa na vida das pessoas que era uma parte muito importante que eu procurava e também é um jeito de eu deixar meu legado no mundo. Vai ser algo que vai estar sempre lá, nunca vai mudar, então vai sempre estar lá para a pessoa passar e dizer aquilo foi feito pela Andresa. Uma das partes que mais me encantam no curso de Arquitetura e Urbana do UniAteneu é que eles focam bastante nas áreas práticas, cadeiras de projetos, eventos com palestras com arquitetos renomados e também pesquisas de campo, visitas a locais de construção, a obras, aos locais onde vamos construir nossos projetos. Os professores do curso de Arquitetura, eles são especialistas na sua área de atuação e o principal, na minha opinião, é que eles demonstram para mim, como aluna, que eles estão lá e que eles se importam com a minha evolução. E eles demonstram isso através das atividades ministradas, do acompanhamento que eles mostram, da atenção que eu recebo como aluna e como profissional. Uma das primeiras dúvidas que eu tive antes de começar a Arquitetura foi eu preciso saber desenhar, preciso saber montar as maquetes que a gente vê no Instagram e em outras redes sociais também. E isso é um mito, porque exatamente a gente entra na faculdade para aprender. E exatamente nos primeiros semestres do curso, que é onde a gente aprende desenho técnico, que é onde a gente aprende a fazer aquelas pranchas que a gente vê maravilhosas, e também as maquetes, como essa daqui, que foi feita no segundo semestre, e que é lá que a gente aprende, é aqui que a gente vai aprender sobre a arte e sobre o curso, sobre a arquitetura. O curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniateneu foca bastante na área prática, através de palestras com arquitetos renomados. Também temos o Arquicine, que é uma sessão de cinema com filmes voltados para a arquitetura. Temos também visitas de campo, na quais a gente visita locais de obras e terrenos, onde vamos construir nas cadeiras de projeto. E também temos o EMAL, que é o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, onde teremos a experiência de viver num escritório de arquitetura real, e fazer projetos com prazos, e trabalhar em equipe com nossos colegas de classe, e também com professores, como uma experiência comum no escritório de arquitetura. O que eu espero até o final do curso é absorver o máximo de conhecimento possível, e aproveitar essa vivência com meus colegas de turma, com os professores, que são excelentes, e viver a experiência da Ateneu, o que ela me oferece. O que eu espero quando me formar? Normalmente, o que é que a gente escuta? Quando eu virar arquiteto, eu vou querer fazer um grande projeto para uma grande empresa, mas esse não é o meu foco. Eu quero fazer projetos para pessoas comuns, eu quero trazer qualidade de vida a pessoas como eu, pessoas como você, internauta, que estão procurando o curso de arquitetura, e é isso que eu quero. Eu quero trazer arquitetura e qualidade de vida para pessoas como nós. E eu quero convidar você, internauta, para vir conhecer o curso de arquitetura e urbanismo da Uniateneu, e para fazer parte da próxima geração de arquitetos.